Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 8 de abril, a igreja celebra a solenidade da anunciação do Senhor. E o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada Esther, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, meus queridos irmãos, Agradecemos ao Senhor por iniciar mais uma semana. Semana que iniciou-se ontem com a celebração do Senhor. Celebrando o dia do Senhor. Agradecemos a Deus por essa permissão. Por Ele consentir que vivêssemos mais esse final de semana. Permitindo-nos iniciar nossa semana com muito ânimo, com muita fé e, acima de tudo, com muita coragem para enfrentar as dificuldades que podem acontecer na nossa caminhada. Agradecemos ao Senhor por iniciar com muita coragem essa semana nos colocando como instrumento do Senhor em nossos ambientes, seja Ele espiritual, seja Ele profissional. E na liturgia de hoje, queridos e amados irmãos, nos apresenta, nos mostra a anunciação do Senhor, onde iniciou-se como o Senhor viria no meio de nós. Porque, na verdade, Ele já era um projeto de Deus. Na verdade, Ele já era um plano de Deus. Mas nessa liturgia de hoje, no Santo Evangelho, nos mostra como Deus escolheu para que Ele viesse habitar no meio de nós. E graças a um sim, graças a uma fé de uma mulher, ao consentir com a ação do Espírito Santo, Maria preferiu, proferiu o seu sim, permitindo a redenção da humanidade. Ou seja, com o sim de Maria, o projeto de Deus se iniciaria para que o Senhor viesse e morasse no meio de nós. Para que o Senhor se fizesse homem e morasse e habitasse no meio de nós. graças a fé e a perseverança e a confiança de uma mulher, mulher Maria. Ela é a nova Eva, cuja descendência trouxe o Salvador da humanidade. Maria, através do seu sim, através da sua coragem, nos trouxe o Salvador. O anjo anunciou a ela a vinda daquele que reinaria eternamente. Imagine o medo e também a alegria de Maria. Haja visto que era uma mulher de fé. Uma mulher que esperava como todas o Messias. Imagine, meus queridos e amados irmãos, para essa mulher sabendo que o Messias viria através do seu ventre. Maria, cheia de graça, aceitou o chamado de Deus, tornando-se corredentora e colaboradora na obra da salvação. Que nós, queridos e amados irmãos, também possamos espelhar em Maria e nos tornar colaborador para que o reino de Deus aconteça aqui no meio de nós. Seu sim ressoa em nossos corações, convocando-nos a participar do plano da redenção divina para toda a humanidade. nesse projeto todos nós batizados somos incluídos. Todos nós somos chamados que nós possamos, queridos e amados irmãos, ter a coragem, ter a perseverança e a fé de Maria dando também o nosso sim. Assim como Maria, somos chamados a cooperar com Deus em sua obra redentora, respondendo afirmativamente ao convite divino. Quando nós damos o nosso sim, nós estamos colaborando. Da mesma forma que Maria teve o papel importante na redenção, nós também o teremos. Da mesma forma que o anjo bateu à porta de Maria, ele continua a nos visitar, esperando o nosso sim. Como Maria, colaboramos com o projeto de Deus em nossa vida. Que nós, queridos e amados irmãos, não tenhamos medo e não tenhamos a falta de fé. Que nossa coragem seja sobressaída. que a nossa fé seja aumentada para que nós possamos dar verdadeiramente o nosso sim ao chamado que todos os dias nós recebemos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.